Oi gente linda, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer pra vocês umas diquinhas, uns truquezinhos que eu uso pra cobrir o melasma, que eu tenho bastante Manchinhas e espinhas, tudo isso usando corretivos coloridos e principalmente um corretivo feito em casa Então se você quer saber como vai ser essa preparaçãozinha de pele rápida, vem comigo Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu uso os corretivos coloridos pra correção de melasma Como vocês podem ver, ó, eu tenho bastante aqui Manchinha de espinha, manchinha de cravo, acne, essas coisas Então, pra manchinha de espinha, que não é o foco do vídeo, mas eu vou mostrar porque eu vou fazer uma preparação de pele pra vocês Pra manchinha de espinha, eu uso esse corretivo verde aqui Essa paletinha, ó, caiu Essa paletinha aqui é da Jasmine Eu paguei, acho que, não me lembro quanto foi que eu paguei nesse aqui, mas acho que foi uns 12 ou 13 reais mais ou menos Pra correção do melasma, eu fiz um corretivo coral Eu fiz em casa mesmo, porque é difícil de encontrar corretivo nessa cor O corretivo coral, ele é usado principalmente pra correção de manchas mais azuladas Ou mais, um azul mais escuro, um roxo mais escuro Mais pra olheira, né, no caso Só que se o melasma for um pouco mais clarinho O corretivo coral, ele consegue cobrir bem E que é o meu caso Eu não tenho o melasma tão escuro e fica bom Então eu vou começar preparando a pele pra vocês Começar aplicando o corretivo coral Que é esse aqui Nessa cor Nessa textura, ele fica Eu faço em casa, né Então, ó, eu vou olhando aqui pro lado Aqui tem o espelho Faço assim Em cima de todo o melasma que eu tenho Eu tenho bastante melasma aqui nessa região E aqui Nesse ladinho aqui O melasma, ela é uma pigmentação a mais na pele Principalmente causada pelo sol Por... Às vezes até o calor ajuda Passo com... Eu vou correndo com a esponjinha Até o calor ajuda a aparecer bastante melasma, né Ele é... Ele tem tratamento Eu acho que não tem Não vai sumir completamente Só que ele tem tratamento Eu tinha ido até Em uma... Uma... Uma dermatologista E ela me indicou um ácido É um cremezinho Só que é um ácido, né Ó Eu tenho no nariz também Bastante manchinho O corretivo coral quase apaga tudo, olha Eu não tenho nenhuma manchinha hoje Mais vermelha Tem aqui pouca coisa, olha Mas eu vou tentar mostrar pra vocês O corretivo verde esse aqui Olha Ó Passa por cima da manchinha vermelha Aqui Vou botar em tudo aqui É bem... É bem interessante esses corretivos coloridos Porque eles fazem... A gente... Quando coloca assim na pele Vai parecer... Parece que vai virar uma coisa, né Porque olha só o jeito que fica Parece que não vai dar certo Vai ficar... Verde o rosto Mas... Mas não fica Depois que a gente começa a passar base É bem interessante Até... Porque... Vai sumindo Esse verde Esse coral aqui Ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas já não... Não dá mais pra notar tanto Que tem o melasma Vou passar a base Com esse... Com o kabuki Eita Que meu kabuki tá soltando o pelo Passa... Eu vou usar essa base do Avon aqui Que é o... Aqui eu encontrei Tem um momento Então, ó Vai aplicando de batidinhas A base É... É bem rápido Essa... Essa preparaçãozinha Eu não tô nem usando primer Nada Mas é só pra mostrar pra vocês Mais ou menos Como vocês podem Em casa mesmo Sem muito... Sem uma base Horrível de cara Sem corretivos Caros Vocês podem fazer uma preparação de pele Tapando Todo o melasma O melasma que vocês têm Porque eu sei que são... Ó Para não funcionar Porque eu sei que Quem tem Isso incomoda bastante E no meu caso Eu... Olho no espelho E eu vejo Essas... A primeira coisa que eu vejo no rosto É essas manchas Eu não gosto disso E eu sei que isso Acaba atrapalhando a autoestima, né? Então... Fazendo essa... Essa preparaçãozinha de pele em casa Tapando em casa O melasma Sem ajuda De um profissional Vocês vão... Vão conseguir sair na rua Mais... Mais tranquila Com a aparência Porque é... É muito fácil É um corretivo fácil De fazer Se vocês querem Eu posso Mostrar pra vocês Como é que eu faço O mel E... Aplicação de base Normal por cima Como vocês fazem No dia a dia De preferência Dando batidinhas Pra base Aderir à pele Como eu falei No outro vídeo De preparação Olha Bora Deixa eu pegar Com a Esponjinha Vou dar uma polita Olha Tem corretivos De todas as cores Quase O corretivo amarelo Ele serve pra Tapar hematomas Olheiras mais Arrocheadas No caso O verde Pra manchinhas vermelhas Vazinhos Que você tem O rosto Que tem Essa tonalidade O corretivo Lilás É mais indicado Pra quem tem O melasma Mais escuro Então Se você tem O melasma Mais Que fica aparecendo Mais Ou aqui em cima Na testa Em grande quantidade É mais indicado Usar O corretivo Lilás Mas se você É tipo eu Assim Que não é muito escuro O melasma Dá pra ser Usado Esse corretivo coral Só que ele é mais difícil De encontrar Então é mais fácil Você fazer em casa Daí tem O corretivo laranja Que é mais Pra manchas Mais Pra manchas não Pra olheiras mais azuladas Aquelas Olheiras roxas Assim que tu olha Meu Deus Essa pessoa Passou a noite Sem dormir Mas Infelizmente Tem pessoas Que não é muito Por isso Mas É tipo O melasma Que pode ser Pode ser Uma herança genética Que tu vem Por ter uma facilidade Da tua pele Manchar mais facilmente Então gente É rapidinho Foi rapidinho É isso aqui Que eu uso Pra tapar O melasma Esse corretivo verde Pra tapar As espinhas E é Fácil Fácil E com a pele Já finalizada Eu queria agradecer A vocês Por terem assistido Esse vídeo Até aqui Deixe seu curtir Compartilhe esse vídeo Com quem vocês acham Que precisa Se inscrevam no canal Deixem sugestões Para os próximos vídeos E o que vocês usam Pra cobrir o melasma De vocês Também deixem aqui Embaixo Nos comentários Tá ok Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau